Eu vejo o amor nas flores, no canto dos passarinhos Nos olhos da humildade, nas mãos que doam carinho Eu vejo o amor na chuva, na brisa leve do vento Nas lembranças amorosas que brotam nos meus pensamentos Eu vejo o amor nos bichos, no brilho do vagalume Na caridade singela, no bem que exala perfume Eu vejo o amor nas plantas, no coração da floresta Na esperança que não se cansa, de fazer da vida uma festa Eu vejo o amor no arco-íris, nas asas da borboleta No evangelho que ensina, não dá pra fugir da colheita Eu vejo o amor no sol, na luz que me ilumina Nos sonhos que me alimentam, na fé que sempre me ensina Eu vejo o amor na noite, em cada estrela do céu Na mansidão dos humildes, tão doces como o mel Eu vejo o amor na vida, na semente que germina No sorriso das crianças, na prece que sempre me anima Eu vejo o amor nas artes, nas prosas e nas canções No calor de um abraço, que aquece os corações Eu vejo o amor no horizonte, das nuvens na imensidão Nas graças da indulgência, nas bênçãos que vêm do perdão Na verdade eu descobri, que é mais ou menos assim O amor que eu vejo lá fora, é o amor que existe em mim Na verdade eu descobri, que é mais ou menos assim O amor que vejo lá fora, é o amor que existe em mim É o amor que existe em mim Eu vejo lá fora, é o amor que existe em mim Ó 5000h xis É o amor que existe em mim É o amor que existe em mim Legenda Adriana Zanotto